É o Pânico Desfluxo Olha Pra Minhas Tuas Vem seu canaché Cabeça Cadei Sôlkan Hoşer Pânico Desfluxo Ero Cabrez Seu Banaché Ele gosta de fuder no crime especial Rasga tudo pra caralho, tô de assento no seu pau Rasga tudo pra caralho, tô de assento no seu pau Rasga tudo pra caralho, tô de assento no seu pau Rasga tudo pra caralho, tô de assento no seu pau Cabeça ou caneça ou caneça ou caneça ou caneça? Cabeça ou caneça ou caneça ou caneça? Ele gosta de fuder no crime especial Rasga tudo pra caralho, tô de assento no seu pau Rasga tudo pra caralho, tô de assento no seu pau Clônico dos fluxos, só o Anderão atualizado Clônico dos fluxos, só o Anderão atualizado